Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um desafio, o que tem na minha boca Estou aqui com a minha amiga Maria Luisa, a gente está aqui com dois tapa-olhos Eu já preparei pra ela as coisas Por favor, pega um copo Não, acho que você vai gostar das coisas, sabe? Eu vou pegar um guardanapo pra ela e eu vou pegar um copo d'água Olha, é assim Eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu peguei quando a Maria vai estar lá, tá? Olho fechado Eu vou falar, tá? E eu tô mostrando de medo Ela vai estar aqui, mas eu vou falar baixinho Ouça, só mostra É, mas eu sim vou escrever aí na tela, tá gente? Se vocês entenderem muito Assim ela vai mostrar pra vocês o que ela vai pegar pra mim, tá? Ai, é um copo d'água E você tá com medo, né? Relaxa Já é bom dia o cuido, tá? Pronto, gente, agora vamos lá Nossa, já vai com... Me arra com a gente Tá bom A primeira coisa, gente, é esse daqui, ó Abre o book Morena Relaxa, velho Relaxa, velho Eu adoro isso Ai, abre a boca, velho Olha o que você tinha pensado que eu não rir Oi, gente Oi, gente, espera um pouco A gente repitou Vamos ver se ela sabe o que é Pode dar na sua mão Vai, senta aqui, Maria Por favor Você tá bem? Tô Melhorou Não pode dar na mão, Maria Sinto muito, mas eu vou colocar um pouquinho Ai, peraí Então eu vou dar uma olhada aqui na colher, né? Porque senão vai ficar com gosto de mostarda O que que é, né, Maria? Não Eu já me falou Já me falei Mas você sabia que era, né? Não Não sabia que era mostarda Porque eu nunca comi de mostarda Ai Não gosto de mostarda Então você tá sem nenhum ponto Porque eu falei Não vai me dar ketchup agora Hum? Já saíram Não tem ketchup Então Deixa eu Coloca aqui no meu dedo Não pode Desculpa Gente, olha Isso daqui É bom Que isso? Experimenta mais, então É bom, Maria Tem coxê de queijão Experimenta Não é isso Tem um nome Hum Que isso? Ai, tá bom Você considera requeijão? Eu acho que é requeijão É Cranjiste Que isso? Cranjiste É um Depois eu mostro pra você É um queijo Meio que assim, mas Ele é mais Durinho Mas tá bom Pode ser requeijão Então ela tá com ponto Ah Vocês sabem Então Você não gostou Não coloca muito Você que vai querer ou não? Não Sério Eu tinha gosto de requeijão Tá bom Agora Tempa o olho Você está com um ponto, né? Podemos falar Ai, Maria Esse daqui eu adoro Só quero ver você levar Ó, gente Esse daqui Vai O que é isso, Morena? Uma delícia É sério Não é manteiga não, né? Opa Vai, come logo Desperdiço de alimento Não, tudo bem É manteiga, né? Aham Acertou Não é bom? Manteiga mesmo Agora o outro Então, gente Ela já acertou dois Por favor Não coloca ruim Daqui, Maria Você tem que friar na boca mesmo Porque Você tem que meio que Marder um pouquinho Pra sentir o gosto Ah não, Lorena Não vai colocar muito Ah Que alecrim É um orégano Não sei É alecrim, né? Um alecrim Uhum Tá Que bom É bom Pra quem gosta, né? Eu gosto do frango Eu vou na batata Também é bom na batata Ok, gente Agora ela vai pegar pra mim Ai, gente Dá um medo Olha, foi um pouco boazinha com você Até Pelo menos eu não peguei ovo cru Sorte minha Então Tá Eu vou ficar aqui Mas eu não vou olhar Você mostra pro pessoal Tá Não como mostarda Não, tá Gente que gosta Ela não gosta Tenta Mostra pra mim O O O O O O O número Pra mim Ver se eu tô vendo Ok Que número que é esse? Tá Esse Dois Três Nossa, vai de novo Que número que é Esse Cinco Nove Nossa Ai Que medo Ai meu Deus Ai Pode Arrubar coisa líquida? Pode Não 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 tá que eu pôr real Não 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 vou pegar Calma Gente, eu tô morrendo Tem problema Arrubar alguma coisa Líquida Tipo o que? Assim lá Tipo Só pode Não sei Mostra Eu tô procurando Calma Não explicar aquele suco de laranja Mas eu tô com gosto De você, tá Ai que bom Odeio suco de laranja Não Não gosta mesmo Odeio, gente Suco de laranja Imagina Você odiar uma coisa É pra satirar E eu não tenho que comer Então Você é obrigado a comer Posso tirar duas coisas ruins E duas coisas boas Não sei Se tu faz Eu tô vendo aqui que eu posso tirar Vamos ver pra mim Só tô vendo uma tela toda aberta E o olho tá que é coçando Sério? Sério Não incomodando Nossa, não sei Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu vou parar até você escolher Tá bom Deixa o seu like Inscreve-se no canal Aqui embaixo Vem agora de mim Fiquei com meu moçarda Ah, moçarda é bom pra mim Pra mim Olha, gente Ela disse que pegou uma coisa Que não pode engolir, né Uma coisa Ah, tudo pode engolir Papelzinho Aqui tem água Tá bom Não sei se é Cadê Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo É coisa boa Eu tô com a linguinha Eu não sei Ai, que Eu tô com medo Para, gente Olha, eu não sei Aumenta o tarimbo Senão não vai dar nem pra colocar direito Ai Não O que é isso? É sal, né? É sal É bom Dá mais Não tem gosto de ferro Ai, minha boca vai ficar ressecada Dei Poxa, me torna mais salada É ótimo O que é? Calma Ai, meu Deus Que medo Eu já acertei uma coisa É, já acertou Não é só pra ganhar Eu acertei quantas coisas? O que foi? Não pode dar na minha mão Não pode Não pode Tá, tô comendo Não Tô comendo Hum Eu não gosto O que que é? Não é bala Que sabor Laranja Laranja Tá certo Ela não gosta Só de encostar a língua Eu já sei o que que é Que coisa, Maria Isso aqui você vai ter que comer É sério Não tem Ó Abra a boca Ah, e daí? Vai engolir? Esse Pode engolir Se você quiser Calma aí Calma aí Eu ainda não mostrei pra eles Calma Calma aí Cadê? 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 Não, não vai aparecer Menor Abre a boca Você não gosta? Eu gosto Você pegou tudo bala pra mim, né? Só sal Ah, me dá mais um Come aí Também É, pra quem doar É pra quem doar Você gosta? Você não deixou falar, né? Eu saí Eu já dei Eu já dei pra fazer Ok Próximo Ah, se você tá todo Estou vendo Já engoliu? Não E esse não pode Engolir Mostrou pro pessoal? Ah, desculpa Não gostei Tá Sorry Nossa, eu tô com a boca Nossa, ainda se lavou Tanta boca Abre a boca Tô com medo Não sei Não é pra engolir É só pra comer Uhum Que isso, Lorena? Não tem Não é ácido Nossa, mas tem um bala Mas tem um bala Não deu nenhum Que ácido Não Mas se eu deu Me dá, me ajudo Mas que que é isso? Chiclete Dauphine Do Drabjón Que é isso? Vamos comigo Mostrar também Mas é esse Onde o olho Hum, que é ácido Nossa, tá escrito na embalagem Que é ácido Agora foi Vamos dizer tchau Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Já clica em gostei E vai ver Uhum Se esse vídeo Passar de 5 likes 5 likes Não é 5, tá gente Não é 10 5 likes Eu faço outro desafio E eu já fiz o desafio Do chiclete aqui No meu canal Veja Já clica em gostei E se inscreve no canal Então foi isso, gente E daqui já é meu segundo vídeo Que estou aqui Com a minha amiga Maria Luísa Se ainda você não viu o vídeo Né? Não, porque você fez O vídeo da moeda comestível Ih, dá pra lá, gente Não mudei ainda Não Eu vou ver se eu mando É mudo E... Ajuda a gente Ajuda a gente Chegar aos 15 likes Do vídeo de a moeda comestível A gente já está com 3 Se não me engano Então like, like, like Então é isso, gente Tchau Tchau Tchau